Um acidente impressionante durante a madrugada, Marginal, Tietê, Zona Leste de São Paulo, agora na tela do Balanço Geral Monhã. O carro foi parar embaixo de um caminhão, gente. Olha lá o estrago desse carro, como é que ficou o motorista nessa história, vamos ver? Um grande susto aqui na Marginal do Tietê, região do Aricanduva, e tudo começou no momento desse reparo, né? O seu José conduzindo aqui, o seu caminhãozinho aí, quando houve um problema na roda, ele acabou parando aqui para realizar o reparo. Ele e o colega dele, que estavam aqui nesse caminhão, quando um grave acidente aconteceu, porque um veículo que vinha atrás acabou colidindo, né? Na sua traseira, seu José? Exatamente, exatamente. Susto grande aqui? Nossa, eu achei que era o céu que tinha caído na minha cabeça. E vocês estavam, no momento, bem aqui embaixo? Eu estava olhando, olhando o que era aqui embaixo. Ah, o senhor estava agachado aqui? Aí foi quando deu aquela pancada horrorosa e não viu mais nada. Ou ele já desmaiou com a pancada muito forte na cabeça? Seu colega que foi socorrido, né? Depois do acidente, policiais realizando a preservação e o veículo que acabou ficando realmente bastante destruído, né? O rapaz que dirigiu, a gente vê aqui até o acionamento do airbag, porque ele acabou, na verdade, entrando embaixo do caminhão do momento em que este senhor estava tentando arrumar a roda do caminhão. O caminhão quebrado, marginal, muito movimento. E daí o carro veio atrás e acabou entrando, contudo, embaixo do caminhão. Trata-se de um local extremamente arriscado, né? Para parar um veículo, Sardino. A marginal era uma via rápida, considerada uma rodovia. Aqui a velocidade era em torno de 90 por hora. Parou o veículo, escolheu um local seguro, se possível um local seguro. Sinalizar o mais rápido possível o local, para evitar o quê? Acidente e perca de vida.